Acabado de chegar à Dinamarca, estou aqui a visitar o meu irmão que tem vivido aqui nos últimos anos. Baggage Claim. Baggage Claim, mais uma TNG Box. Provenou-se um vlog de viagens, acho que é merda. Ah, meus amigos, eu já não faço música, só viajo. Mas é isso, prometo. Hoje são 31 graus. Agora vim para aqui, já estou cheio de frio. O meu sol! É frio aqui, mas é um país frio. Não é um país quente, é um país frio. Gostas de viajar, Carolina? Gostas muito? É das coisas que mais gostas de fazer? É um país frio. Não é tão frio como Londres. Londres era... Mas... Eu quero dançar! Aqui há um monte de pessoas que andam com calções e t-shirt. É tudo relativo, meus amigos. O corpo adapta-se. Saímos agora do metro. É tipo cidade fantasma, não está aqui muita gente. Copenhaga! Let's go! Joe and the juice! Saímos da estação de camionete errada. Agora vamos andando, não é? Isto é uma cidade muito pacífica. Não há cá. Não há cá carrinho, não há pessoas. Cidade muito pacífica, muito calma. E agora estou aqui a andar ao frio, porque Carolina andava com stress e saímos na estação errada. Ah, meu! Let's go! Copenhaga! Que cidade tão pacífica! Oh, Carolina! Larga o telefone! Estamos a ver onde é que vamos. Tiro com a fêmea do meu irmão. Vão ser os nossos guias. Fêmea do meu irmão. Não, Rina. Ei Rina! Hello! 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 Jardim! Que maravilha! Eu gosto de jardins. Primeiro dia na Dina. Estou a curtir. E vim, encontrei-me aqui com a family toda. Eu decidi vir. Depois quiseram vir também. Não é? Já estão aqui todos. Estiveste à grande? Mais ou menos. É, não é? Não estive à grande. Eu não estou bem! Não estou bem! Olha, isto é para a boxe, tá? Isto é para a boxe, já. Queres a aparecer, não é? Queres a aparecer, não é? Com o Swag? Com o Swag. Quem? Eu? Nós todos. Ah, David, imita logo o pessoal do LA. Não consigo. Ah, como é que é a Las Vegas? Tu não contaste ainda nada de Califórnia. Conta. Foste onde? Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Vegas. Vegas, baby. What's in Vegas stays in Vegas. Não, I can't tell. Vi uns pretos em Vegas. Fomos a um strip club em Vegas. Foram? Uns pretos ou uns negros? Uns negros. Estás a ofender o pessoal? Uns niggas. Estás a ofender os social justice warriors, meu. E a mim também. Não estou judging. O que é que queres que eu diga então? Eu sou muito sensível. Não se pode dizer preto. Não, eu não digo. Eu fico ofendido quando me chamam branco. Estavam lá uns african-americans. Ah, uns african-americans. No strip club. Tipo sei lá, elas às tantas levantaram-se parecia ao Duke Nukem. Tipo levantaram-se assim. Tipo assim. Estás a ver? Focaram assim numa cena de massa de notas. O quê? E atiraram para o ar assim. Making it rain. Estavam making it rain. Make it rain. Olha, mas conta aí sobre Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Olha o cheiro. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. É divertido, mas é decadente. Tipo é divertido. Nós chegámos lá à noite. Tipo é, ué, oh my god. É alucinante. Las Vegas. É alucinante. Mas é, ué, alucinante. É com o Mars filmes. Mas é um bocado trashy também. Como? Good stuff. E é, ué, sei lá, porque é tudo, é tudo, não sei bem dizer. Tipo é incrível e é gigante e é o capital, sei lá, do entertainment. Mas é um bocado sordido. Porque é, ué, depois pessoas a jogar nas máquinas. Viciadas. Viciadas. Depois a andar na rua, ué, gajo assim, Hey, you wanna see some titties? Hey, you want some titties in your face? VEGAS. Yes. E este? Estas lá são uma história de amor. Foi a Maribelena e o Michael que passaram assim em Poznano e viram esta loja que tinha amor por cerâmica. Acabou o movimento. Estás a tirar uma foto? Estou. Estamos aqui num bairro reservado para o pessoal para os Marines. Estás a tirar uma foto? Tira aí. Ah, meu. Isto aqui, meus amigos, quando uma pessoa vem a outro país, parece que é tudo mais fixe, é tudo mais nice. É tudo nice. Só onde nós vivemos é que é uma grande merda. É ou não é? Sais do país? Ey. Quem me deve viver aqui? A Dinamarca? Ey. A Isla, a França? Ey. A Londres? Ey. Talândia? Ey. Chegas a Portugal? Então... Isso não é verdade. Não é, é um bocado. Quando vais de férias e... Mas quem é de outro país é igual. Quando chegar a Portugal e tipo... É, será? Não sei. Ou se calhar eu não fui feito pra estar em Portugal. Não pode ser isso, estou com uma visão aqui, olha lá, esta visão é fixe, olha lá! Bozona, MoDog, como é que é MoDog? Essa é a história da pequena sereia do Disney. Esta aqui é a pequena sereia original. Esta aqui, do Once Christian Andersen. É verdade, foi um dinamarquês que escreveu essa história. Ah, esta é a original. Só que a história original da pequena sereia também não é muito fofinha, não é? É muito triste, vamos ver. E depois... E a objectividade, que é aquilo que tu chamas de imparcialidade, que é saber ver, é ultrapassar o narcisismo e saber ver as coisas tal como elas são. Sim, é puras nossas vontades, não é? Sim, e medos. Interessante, não é? Disciplina e concentração. Gosto disso. Sim, ele diz que é preciso, por exemplo, a disciplina faz parte de comer pouco, beber pouco, etc. É, não depender dessas coisas, dessas drogas. Ah, talvez, é fixe, não é? É, é um livro que eu acho que fazia muito bem, acho que é um livro que faz bem a toda a gente ler. Por isso é que gostavas de traduzir? Sim. Qual a língua? Como é que são? Arte de Amar. De quem? Eric Fromm. Isso é dos anos 60? Ele está a vivo? Não, me levou pai em 2008. Ah... Ou antes, já nem sei, mas adoro. Quer dizer, deve ser alguma carne nos ossos. Ainda não deve estar totalmente composta. Não, não é um esqueleto. Esqueleto, mas olha, a Carolina já é um esqueleto, velho. São um bocadável. E o fogo, vocês os dois estão bem magrinhos.